Música Tem coisa melhor na vida do que uma cervejinha, um salaminho... Ah, o limãozinho fica bom demais, tá? E churrasco não tem nada melhor na vida. Hoje eu vou preparar um frango na lata de cerveja. Você já comeu o frango na lata de cerveja? Você já fez o frango? É muito fácil e você consegue um sabor muito incrível nele. Ó, tô salivando por causa do limãozinho que tava ali no negócio, muito bom. Vou até tomar uma golinha de burguesa, porque ó... Ah, bom demais, bom demais. Vamos lá. A gente vai colocar uma lata de cerveja temperada ali por dentro do frango, que vai soltar muito aroma e vai deixar esse frango maravilhoso. Então ó, vamos conhecer aqui os ingredientes. Primeira coisa, a gente vai precisar de burguesa, mas não só o líquido. A gente vai precisar da lata. Eu tenho esse suporte aqui, ó, que é um suporte pra você colocar a lata e colocar o frango em cima. Mas se você não tiver o suporte, que provavelmente você não vai ter, esse suporte é muito difícil de encontrar, você pode fazer só com a lata mesmo e você apoia o frango na lata e em cima da grelha direto. Não vai ter problema, funciona também da mesma forma, tá? Então ó, além dessa cerveja aqui, eu vou precisar de um pilão e eu vou começar aqui a magia. Primeira coisa, eu vou colocar alho. Ó, vamos colocar alho aqui. Eu vou colocar também, ó, tomilho. Vou colocar aqui, ó, uns galhinhos de tomilho. Vamos quebrar isso aqui. Vou colocar, ó, um gengibre, um pedacinho de gengibre, velho. Tá bom? E vou colocar também um limão. Então eu vou abrir esse limãozinho aqui, ó. Bastante, ó, cuidadinho. Aí, ó. Abriu o nosso limão. Vamos colocar aqui dentro. Metade desse limão, pra criar um líquido, pra gente fazer uma pasta, tá? A outra metade eu vou colocar na latinha de cerveja. Agora que a gente já colocou tudo aqui dentro, vamos pilar isso aqui, ó. Tem que bater, amassar, até você conseguir incorporar esses sabores. Então, ó, já pilei aqui, já fiz uma pastinha. É uma pastinha rústica, não precisa ser nada muito especializado. Eu vou pegar aqui, ó, essa misturinha. E a gente tem que colocar dentro da lata de cerveja. Vamos pegar aqui e vamos colocar dentro da lata da cerveja. Isso aqui traz muito sabor. Muito sabor mesmo. Sabe por quê? Porque isso aqui vai ferver, vai começar a evaporar, vai começar um cheirinho, sabor maravilhoso pro nosso frango. Ó, sobrou um pouquinho aqui dessa misturinha. E eu vou usar ele pra passar dentro do frango. Então, ó, já vamos pegar o frango aqui. E eu vou passar isso aqui na cavidade do frango. Ó, bem simples. Não tem que fazer nada demais. Tá? É isso aqui, ó. Tá feito, colocado. E agora a gente vai pro seguinte detalhe. Você tem que pegar essa lata de cerveja. E você precisa colocar ela na churrasqueira antes de você colocar o frango. André, pra que eu tenho que fazer isso? Pra você começar a ferver isso aqui. Pra você começar a evaporar. Então, vamos colocar lá. E aí sim a gente vai entrar com o frango. Então, ó, tô aqui usando a home grill camado. Eu vou colocar ela aqui direto. E já já eu retiro pra colocar ela em cima do suporte. Ai, aí, ó. Limãozinho. Ó, aquele rolinho. Muito bom, muito bom. Nossa cerveja já tá quase no ponto certo. Hum. Vamos agora temperar o nosso querido amigo frango. E olha que bacana. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo no canal. Onde eu ensinava a fazer o tempero mineiro. Um vídeo que eu fiz junto com o Dedezinho. Se você não assistiu, clica aqui em cima, ó, nesse card que tá aparecendo ali em cima. Muito bacaninha. Vai tá na descrição do vídeo também. E assista como fazer o tempero mineiro. Que você vai usar em todas as receitas na sua casa. No feijão, no arroz, no frango, no bife, em tudo. Ele é muito gostoso, muito saboroso, de verdade. Hum, cheirinho fantástico. Ele é fácil de fazer. E você ainda pode tirar uma renda extra. Você pode ganhar um dinheiro vendendo esse tempero aqui pra todo mundo. E você vai ver que é muito fácil, tá? E a gente vai usar esse tempero para passar no nosso frango. Olha que bacana. Vamos colocar aqui uma colherada dele. Ele é um tempero bem forte. Então a gente não precisa colocar muita coisa, tá? Mas a gente tem que espalhar no nosso frango todinho. Caprichar na asinha, porque eu gosto muito de uma asinha. Ó, tá aqui. Franguinho temperado. Eu vou deixar esse franguinho aqui na temperatura ambiente mesmo. Por mais ou menos 5 minutinhos, que é o tempo da nossa cerveja chegar no ponto ideal pra gente colocar o frango em cima e deixar assar. Então enquanto isso, abre uma burguesa aí e vamos curtir. Já curte esse vídeo também e se inscreve se você não é inscrito. Cervejinha já chegou no ponto certo. Vamos tirá-la aqui de dentro da churrasqueira. Olha isso. Já tá bem quente. Vamos colocar ela aqui dentro do suporte. Vou pegar aqui, ó, a outra metade do limão. Deixa eu apoiar isso aqui. Vou colocar dentro da lata. Tá aqui. Vou colocar agora alecrim e tem mais um pouquinho de tomilho também. Vou colocar junto, ó. Vou colocar ele aqui. O alecrim, eu não bati ele no pilão porque ele é muito forte. Eu acho que ele rouba muito se eu colocar. Mas assim, ele vai ficar perfeito. Ele vai saborizar no ponto certo o nosso franguinho. Então, ó. Vamos pegar agora o frango. O amigo frango. Com muito cuidado, ó. Vamos sentar ele aqui na nossa lata de cerveja. E agora, tem um detalhe aqui muito importante que você tem que fazer. Você tem que fazer essa etapa. Tá vendo aqui o nosso amigo frango? Você precisa fazer o seguinte movimento no frango. Ó, o frango tem que ficar assim, ó. Tomando um sol. Nesse jeito mesmo. E olha aqui como é que é fácil fazer isso, ó. Vamos pegar aqui, ó. Asinha e, ó. Dobrar pra trás, ó. Puf. Olha que bacana. Dobrou aqui, ó. Botou pra trás. Olha aí que bacaninha que ficou o nosso frango. Show de bola, né? Uma coisa legal. Se você quiser ajudar mais ainda na cor. Esse tempero, ele já leva óleo. Então, ele já dá uma cor bacana no frango. Uma umidade legal. Mas se você quiser deixar ele mais bonito, você pode colocar páprica. Aí ele fica show. Fica mais bonito ainda. Então, agora vamos colocar essa belezinha lá na churrasqueira. E eu vou fechar essa tampa pra gente deixar o frango assando bonitinho. Ó, eu vou fechar aqui a parte de cima da churrasqueira. Essa é uma churrasqueira abafo, tá, gente? Você pode usar qualquer churrasqueira, mas as churrasqueiras abafo são as melhores. Eu vou fechar ela e vou deixar só a ventilação dela aberta. Isso aqui é o mínimo de circulação de ar nessa churrasqueira. E a gente quer que atinja a temperatura aqui de 150 graus. Dá uma olhada no nosso termômetro. Ó, agora a nossa churrasqueira tá ali nos 200... 250 graus quase, tá? E a gente precisa abaixar. Agora que eu fechei, ela já vai abaixar e eu já mostro pra você já já. O frango tá quase pronto, gente. Tá uma cor maravilhosa, linda. O cheirinho, ó... Ai, fantástico. Mas eu quero deixar esse cheirinho mais fantástico ainda. Ó, eu tenho aqui um restinho. Tem bastante, né? Mas já tá veinho. Um pouquinho de tomilho, um pouquinho de alecrim. Eu vou juntar isso aqui e eu vou usar pra defumar o nosso frango aqui nesse toque final. Faltam mais 5 minutinhos, 10 minutinhos no máximo de churrasqueira pra ele ficar pronto. Então, ó, vamos pegar tudo isso e vamos colocar pra defumar. Olha o cheirinho. Nossa, que fantástico. Nossa, que perfume. Nossa, que perfume. Música Dá uma olhada nessa belezinha, é sério, eu não sei como descrever pra você esse frango de outra forma, senão uma belezinha, olha como assim acende aqui ó gente, isso aqui ainda é o vaporzinho da lata, que tá com aquele líquido, e é claro né, porque tá quente né, sem dúvida, olha a cor que isso tá, tá maravilhoso, belezinha maravilhosa, ó, olha isso aqui tá crocante ó, crocantinho, o cheiro, nossa, aquela última defumada que a gente deu com as ervas, matadora, matadora, trouxe uma qualidade, eu não sei nem como te explicar, então vamos começar a cortar esse frango né cara, vamos trazer ele pra cá, você quer comer o frango? Você quer papar? A linguinha, você quer papar filha? Você quer papar? Toda vez que a Deca quer papar, ela faz assim ó, vocês viram né, ela tá louca nesse frango aqui, quem não tá louco nesse frango gente? Isso aqui é muita sedução cara, olha, que cor maravilhosa, mas vamos parar de conversar, vamos começar a cortar esse frango, porque eu tô louco pra comer ele, então ó, com a ajuda das luvas de alta temperatura, vamos segurar aqui, e vamos puxar esse frango com muito cuidado, ó Meu Deus, olha isso, ah Nossa senhora, que suculência Nossa, o aroma dele tá fantástico, fantástico, de verdade, tem o gengibre, tem o alecrim, tem o tomilho, tem o alho, tem, nossa, maravilhoso, de verdade Ai, então vamos lá né, vamos cortar aqui ó, a coxinha, cara, tá desmanchando cara, ó, ó, cortar com cuidado porque tá desmanchando isso aqui, ah, meu caneco Nossa Gente do céu, o que que é esse franguinho cara, olha isso aqui Olha, olha essa pelezinha Douradíssima Olha esse franguinho aqui, o peitinho suculento Hum Quente demais né, deixa eu abrir minha burguesa aqui porque Gente, eu tô com o mesmo copo desde o começo do vídeo, porque eu gosto de tomar no mesmo copo o tempo inteiro, então É o mesmo copo Ó Hum, que bonzinho Hum Cara, isso aqui ficou sacanagem, isso aqui tá sacanagem, nossa Hum Mais um pedacinho, um pedacinho, vai Vai aqui, nossa senhora Carol, você não sabe o sabor que tá isso aqui Sérgio Olha a fome da Deca, olha isso Não se esqueça de curtir o bebê que é em casa, se inscreva, compartilha o vídeo, segue a burguesa, cerveja leve, maravilhosa E eu vou me despedindo agora porque eu quero comer esse franguinho Até a próxima Nossa, a coxa tá indo melhor Eu vou me despedindo agora E 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 eu vou me despedindo agora